Maria da Conceição, qual é a questão que tem aqui para colocar à Maria Helena Martins? Olha, eu queria perguntar à Maria Helena se realmente eu tinha um dinheiro para receber e se por acaso lhe pagam dentro em breve ou assim. Portanto, quer saber se vai receber esse dinheiro que lhe devem? Sim, sim, sim. É do negócio? Não. É do quê? É um préstimo. É um préstimo? Portanto, emprestou um dinheiro e não recebeu? Sim, sim. É isso? Não é a primeira. E agora quer saber se lhe pagam? Exato. Pensamento negativo, cá está. Bem, vamos ver, vamos ver, está bem? Vamos ver. Vou ver o que o Tarou lhe diz, está bem? Obrigada. Está preparada para a resposta? Perguntou, agora tem que ouvir, querida. Estou, estou, exatamente. É assim, é uma notícia boa, as pessoas estão a pensar pagar-lhe, não lhe têm pago porque têm tido dificuldades, portanto vai receber o seu dinheiro. É curiosa a legenda, poder material. Exatamente, saiu aqui poder material, quer dizer, normalmente as cartas, estas cartas são de 1730 e eu faço uma interpretação do Tarou ainda muito ligada à origem. Está bem? Está bem? Está a ver? Poder material, portanto vai receber o seu dinheiro. Todo o universo se conjuga para que receba o seu dinheiro, portanto porque o merece. Então vamos ver a segunda carta. Sim, senhora, vai concretizar o que quer, não se vê bem a legenda. Essa é mais difícil. É. Mas de qualquer maneira é isso que representa. É uma rainha, uma rainha de ouros. Portanto, ouros representa a riqueza, portanto vai receber o seu dinheiro. Sim, sim. Sim, sim, estou a ver. Conceição, deve usar de sabedoria e alguma paciência. Saiu-lhe a papisa. A papisa representa uma mulher sábia que vai aprendendo com os erros ao longo da vida e que tem uma espiritualidade muito desenvolvida. Portanto, a Conceição não é só aquilo que mostra, mas é muito para lá disso. Exato. É muito espiritualizada, não é, Conceição? Sou, 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 sou. Pronto. Então a Conceição é exatamente esta carta. Então, resumindo e concluindo, ela com paciência vai receber o dinheiro. Vai receber o seu dinheiro. Que emprestou. Está bem? Portanto, tudo isto, tudo isto que a vida lhe pôs, no empréstimo que fez, representa uma lição para si. Agora, procure dentro do coração qual é essa lição. Está bom, querida? Muito obrigada. Meia da Conceição. Um beijinho para si. Muito obrigada. Peço desculpa de estar de costas para cima, mas entretanto parece-me ver ali uma movimentação estranha, até me parece.